Essa é uma dica pra você que está procurando um imóvel pra investir ou pra morar bem. Aqui no Taubaté Shopping acontece até o dia 23 de dezembro um estande de vendas da Pontual e da DHF Quality. Se você está procurando casas ou sobrados de 3 e 4 dormitórios em condomínio fechado, a opção é o Village Flores, com entrada super facilitada, o financiamento pode ser direto com a consultora ou com a caixa, ou aqui mesmo no local você vai fazer negócio. Tem também o Smart Family, que são apartamentos de 2 dormitórios, e o DHF Life, um empreendimento maravilhoso na área de saúde. Então venha fechar negócio aqui no estande de vendas no Taubaté Shopping, com corretores no local, tá certo? Ou ligue pra 3022-9000. 3022-9000. Venha fechar negócio.